Sábado, fim de semana, e a salão multiusos de MNB Boradili, Câmara de Comércio e Indústria de Timor-Leste, serviço a mútuo do governo, lhe use o Ministério Coordenador Assuntos Econômicos. No Ministério Comércio e Indústria, realiza a cerimônia Assembleia Geral Anual Rionrua, no Ressinat, no lançamento oficial do website, no base de dados CCITL-Nian. Presidente CCITL, Jorge Emanuel de Araújo Serrano, agradece para o governo Netulung, no presença, rode apoio ao serviço Sira, e o liu, para a realização da cerimônia Assembleia Geral Anual, no lançamento oficial do website, base de dados CCITL-Nian, para o público. Obrigado. 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 Obrigado.